Música Olá amigos do JP Sem Fronteira, desta vez nós estamos aqui no Parque do Anhembi, na cidade de São Paulo, onde transcorre a Feira da Mecânica Nacional de 2014, o mais importante evento da indústria de construção mecânica do Brasil. Nós veremos neste programa algumas das características mais interessantes a respeito da grande discussão. Estamos num processo de desindustrialização ou não? O que fazer para melhorar a indústria de base neste país? O Brasil não se tem privado do que há de mais moderno no mundo. Nas casas e escritórios, desfrutamos de aparelhos de última geração e nos comunicamos com velocidade. Somos o terceiro mercado de computadores do mundo e o quinto de celulares, mas não detemos a tecnologia nem de um, nem de outro. Música Nas nossas ruas, circulam carros como os de qualquer cidade do planeta. Somos o quarto mercado de automóveis no mundo, mas não temos sequer um fabricante nacional. Nas fábricas com produção seriada, cresce o uso da automação, evitando o trabalho humano, melhorando a qualidade e reduzindo custos. Mas de onde vêm os robôs, as máquinas de corte a laser, as impressoras 3D? São todos produtos importados. A economia do país cresceu, mas o desenvolvimento tecnológico nacional ficou para trás. Não dominamos a microeletrônica e no importante campo dos materiais estamos muito atrasados. Ironia suprema para um país cujo subsolo é tão pródigo. Exportamos nossas riquezas como commodities, para depois adquiri-las, transformadas pelos países mais avançados. Se no agronegócio as coisas vão bem e obrigado, no setor de fabricação de máquinas e equipamentos, de vital importância para o nosso futuro tecnológico, as coisas não são animadoras. Entrevistamos dois representantes do setor de máquinas. O primeiro deles, o engenheiro Hermes Alberto Lago Filho, é diretor da HOME, o maior fabricante brasileiro de máquinas e ferramenta. Ilha de excelência, a HOME salvou-se dentre tantas empresas nacionais que foram ou vendidas ou quebraram nas duas últimas décadas. O segundo entrevistado foi o engenheiro Luiz Albert Neto, presidente da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, uma instituição criada em 1975 e que hoje representa cerca de 6.500 empresas dos mais diversos segmentos que fabricam bens de capital mecânicos. O que fazer? O que o setor de máquinas necessita para crescer? Nós estamos aqui ao lado de um gaúcho, Puxo o Hermes, amigo de longa data. E quem pensa que o Rio Grande do Sul exportou agente de sal para a agricultura está enganado. O Hermes é diretor da área de máquinas, ferramentas da ROME, que é o maior fabricante brasileiro e é fonte sempre de orgulho, o Hermes. Eu gostaria de saber como é que está a feira nesse momento para a ROME. A feira está adequada ou de acordo com o momento econômico. É uma feira morna e não esperávamos muito mais, porque não há nenhum indicativo que dissesse que a feira seria um estouro de vendas. A feira está adequada ao momento. O pessoal da Abimac tem que concentrar basicamente os interesses, as reivindicações, a movimentação, digamos assim, dos fabricantes nacionais, para quem não sabe, é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas do Brasil. Essa associação luta muito, Hermes, para que os fabricantes nacionais, como é o caso da ROME, uma empresa antiga, que já fez um dia lá atrás a ROME Zeta, a mãe da ROME Zeta, pois o pessoal sempre fica pensando, Hermes, como é que a gente pode melhorar isso? O que fazer para que os fabricantes nacionais possam competir em pé de igualdade com qualquer procedência, seja chinês, americano ou europeu? O problema dos fabricantes de máquinas nacionais não é diferente do problema que sofre a indústria nacional, que é a questão do custo Brasil. É um problema muito mais amplo, estrutural, de impostos, de infraestrutura. Nós entendemos isso e estamos fazendo a parte que nos cabe, que é tentar e conseguir produzir com mais competitividade, com projetos mais modernos, máquinas mais produtivas, e tornando-as acessíveis aos nossos clientes, para que eles, por suas vezes, também possam ser mais competitivos. É a maneira que a nossa contribuição, e até a nossa obrigação de fazer, de forma a sobreviver nesse mercado. Hermes, do ponto de vista tecnológico, percentualmente, o que é brasileiro hoje em uma máquina em geral, e que é importado em termos de eletrônica, quem sabe, como é que tu faz esse balanço? Veja, até por uma condição essencial, para que as máquinas sejam financiadas via BNDES, FINAMI, que é o principal alavanca de crédito na industrialização, as máquinas têm que ter um nível mínimo de nacionalização. Então, esse nível mínimo é 70%. Nós conseguimos, na maior parte, a imensa maioria dos produtos, um nível acima disso, de 80% até 80%, 80% para cima, mas nunca menos do que 70%. Então, é mais ou menos, respondendo a tua pergunta, é isso, entre 70% e 80% é o índice nacional. Ou a outra parte são a eletrônica, que não se produz no Brasil, e alguns itens essenciais, como guias lineares, rolamentos, o restante que nós produzimos. Nós temos um exemplo surpreendente no país, que é a Embraer. É um exemplo que enche de orgulho qualquer brasileiro, pelo menos da nossa área, que entende um pouco de mecânica e de automação. A ROME hoje se situa... Como é que tu colocarias a ROME no ponto de vista internacional? A ROME, como é que tu enxerga o futuro da companhia? Com essa competição hoje aberta, não há restrição de mercado, qualquer um pode importar de qualquer procedência. Como é que a ROME enxerga o seu futuro? Vamos colocar assim no horizonte de 10, 15 anos, com a competição contra os melhores do mundo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a abertura do mercado é salutária. A competição sempre é salutária, que incentiva a evolução, ao desenvolvimento de novos produtos. Os anos que o Brasil ficou fechado, eu acredito que não foram positivos, nos acomodaram numa situação que não era existente lá fora, nos tornou menos competitivos. Então, premissa, competição, abertura do mercado é essencial. Só que o problema são os nivelamentos de condições. Nós temos uma condição muito difícil hoje, em termos de valorização de moedas, todas essas coisas. Bom, mas respondendo objetivamente a tua pergunta, nós temos dado alguns passos vendo e enxergando essas necessidades de evolução. A ROME comprou uma empresa na Alemanha, há dois anos atrás, um fabricante conceituado de centros de usinagem horizontal, máquinas de altíssima qualidade, de altíssima tecnologia, já com esta visão de nós termos um passo no mercado externo e principalmente um embrião de tecnologia mais avançado. É esse o nosso caminho, pensando que o mercado brasileiro será rapidamente o espelho do que é o mercado lá fora. Então, fazendo máquinas lá fora, nós poderemos ser competitivos aqui dentro também. Senhor Hermes, ainda que seja uma pergunta um pouco difícil, mas tu achas que o empresariado brasileiro tem feito a parte dele ou reclama e chora mais do que a tua? Ah, eu acho que essa questão, eu acho que cada um faz a sua parte. A questão do choro é um tanto subjetiva, porque é que ocorrem tantas coisas publicamente que não deveriam ocorrer que provocam um sentimento de frustração no empresariado, que vive o dia na luta da sobrevivência diária, da busca do dinheiro do salário, da busca da produção e vê, por outro lado, os recursos serem mal aplicados. Eu acho que essa é a questão que faz o chamado choro, que não é um choro em vão e sim uma queixa, uma frustração com a situação do país. Para quem não conhece o segmento, são equipamentos de valor mais elevado e que dependem muito de financiamento, né Hermes? É muito difícil vender uma máquina de uma sentada só, alguém que vem e pague à vista uma máquina, né? Além de ser difícil, são máquinas, são meios de produção, não são meios de consumo. Elas se destinam a produzir. Então, um projeto fundamentado exatamente para que a própria máquina, ao ser financiada, ela se pague com a sua produção. É normal no setor, em qualquer país do mundo. Máquinas ou bens de capital são essenciais, são a base da indústria, são máquinas de fazer máquinas. É a primeira fase da industrialização de um país que não pode viver apenas de venda de commodities, de venda de minério ou venda de serviços no shopping center. Ou seja, Hermes, não é possível ser um país forte sem uma indústria como a Home e outras similares. É, não só como a Home, que faz as máquinas e ferramentas, mas como os nossos co-irmãos, que também estão fazendo no país, e como os nossos clientes e usuários, porque todo mundo sabe que o emprego na indústria é o que gera a maior renda média. Gerando renda média, nós fazemos ascensão da classe trabalhadora para um outro nível, gerando, por consequência, consumo, gerando a melhoria dos serviços. É natural isso. Nós não podemos ser um país que vai sobreviver eternamente de Bolsa Família. Isso é só, a Bolsa Família é só a sobrevivência, não é crescimento social. E o Hermes conhece bem essa realidade. Difícil nós falarmos aqui, só puxando um pouquinho para o Rio Grande do Sul. Filho de Uruguaiana, crescido numa estância, né, Hermes? Tu me contava a história do pessoal que tu enxergavas ao longo da linha do trem, aquela turma mais modesta, né, Hermes? A quem se dava o abrigo, o Rio Grande do Sul, sempre teve essa tradição de não deixar ninguém ao desabrigo, ao relento. Espero que seja mantida. Estou há tanto tempo longe de casa, as minhas memórias estão congeladas no tempo e afetivas também no coração. Espero que seja mantida essa tradição da hospitalidade do Gaúcho, que nós prezávamos muito naquela época, que os andarilhos também eram sempre bem recebidos, né? Hermes, muito obrigado. Sucesso. A gente deseja que uma empresa como a Romy tenha vida longa e muito bem sucedida e tenha amanhã, depois, um mercado externo ainda mais amplo. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Nós estamos ao lado do Luiz Alberto, que é... a pronúncia correta é Alberto? É. Aqui se fala Albert, né? Mas... A frescalhando é Ober. Eu não sei quem fala Ober, cara. Eu ontem falei aqui... Como eu sou curitiano, é Albert mesmo e não tem... Sabe que por curiosidade de eu cheguei aqui, só o presidente Alberto está aí. Aqui é o Albert. Então foi engraçado. Muito bem, nós estamos aqui, temos a satisfação, estamos ao lado de Luiz Alberto, que é presidente da Vimac, né? Até o mandato foi de... Estou completando sete anos agora. Sete anos, irmão. São sete anos. Os cabelos brancos eram boa parte. Não tinha todos eles? Não, não tinha, cara. Então, Luiz Alberto cumpriu, vem cumprindo uma missão importante, num período em que o pessoal, os fabricantes nacionais, têm se queixado bastante, né? Feito comparações até, eu tive a oportunidade de ler o editorial do jornal aqui da Vimac sobre a questão do agronegócio e da... O que foi conquistado, Luiz Alberto, nesses anos, nesses sete anos e o que precisa ser feito para que nós tenhamos uma indústria nacional forte? Veja, João, esses sete anos que nós estamos aqui, nós entramos em 2007. Então, até 2008 veio bem, em setembro de 2008 veio aquela bomba lá do problema americano e de lá para cá, 2011, foi um ano que foi mais ou menos legal e a partir daí, o Brasil está vindo num processo que a gente chama de... chama não, de desindustrialização tremendo. As empresas fechando, a importação, todos os importados tomando conta do nosso mercado. Para você ter uma ideia, em 2004, de cada 100 máquinas vendidas no Brasil, 60 eram fabricadas aqui, 40 eram importadas. Hoje, inverteu, 40 são fabricadas aqui, 60% são importados e com enviais muito maior de importação. Sem contar o valor agregado, né? Essas máquinas que vêm lá de fora têm um valor muito alto. É o que a gente... É o que eu sempre costumo falar, é o tripé do mal. O tripé do mal, qual é? É câmbio, juros e tributos. É isso que mata a indústria brasileira. Nos tributos, nós tivemos algumas conquistas que foram boas. Por exemplo, quando nós entramos, quando essa diretoria assumiu a BIMAC, a maioria dos produtos fabricados pela BIMAC, nós tínhamos 18% de CMS. Hoje, a baixa é reduzida para 8,8. A maioria dos produtos tinha 12% de IPI. Hoje, quase 100%, o IPI é zero. Nós tivemos a... a depreciação acelerada para a compra de máquinas e equipamentos para quem trabalha no lucro real, que também dá uma grande vantagem quando você... para pagar imposto de renda. Nós tivemos o PSI Finame, que nasceu dentro da BIMAC. Sabe como é que nasceu o PSI Finame? O PSI Finame nasceu assim. Antes da crise, eu lá na empresa, a gente estava consultando uma empresa japonesa para comprar uma máquina, que não tem similar nacional, não sei o que lá, blá blá blá, todo esse negócio. Aí veio a crise, o prazo de entrega a essa máquina, antes daquela era de dois anos, nem dei bola para isso. Aí o japonês foi lá na fábrica negociar novamente a máquina. Aí conversa vai, conversa vem, eles conseguiram me dar 25, sabe o que é japonês? Dá 25% de desconto? É de abrir o olho. É dele, né? 25% de desconto, e ainda veio com uma proposta de financiamento assim, dois anos de carência, oito anos para pagar e juros de 2,5% ao ano. Eu peguei isso e falei, nós estamos mortos, nós vamos morrer, os caras estão vindo assim, e levei isso para o presidente do Bereniceu, para o professor Luciano Coutinho. Eu falei, Luciano Coutinho, dá uma olhada nesse negócio aí. Aí nasceu o PSI, ele falou, Luiz, espera. E o PSI nasceu nos mesmos moldes, dois anos de carência, oito para pagar e começou com juros de 3,5% ao ano fixo. Nós nunca tivemos isso na história. Hoje é o que salva a pátria, hoje nosso aqui, é o PSI Finame para vender máquinas e equipamentos. E fora as outras conquistas pontuais, é PIS e conflito. Na área agrícola, a gente também tirou PIS. Tivemos várias coisas, mas isso não resolveu o nosso problema. Ele não resolve o nosso problema por quê? Porque o câmbio, ele abafa tudo isso aí. Uma vez eu tive a oportunidade de falar para a presidente Dilma que é o seguinte, presidenta, você não é de São Paulo, você é de São Paulo? Ah, eu sou filho do Rio Grande do Sul. Então, mas aqui em São Paulo tem um shopping popular que é perto do Corinthians, que é o shopping metrô Tatuapé. Eu falei para ela, presidente Dilma, quando a 5ª Avenida de Nova York está mais barata que o shopping metrô Tatuapé está muito errado na nossa economia. O Brasil vira um país muito caro. Tudo aqui é caro. Tudo é tênis, é camisa, é automóvel, tudo é caro. Então, o custo do Brasil, ele tira completamente a nossa competitividade. Só para fazer um termo de comparação, você pega o setor automotivo, que eles conseguem tudo que eles querem. Então, hoje, o setor automotivo tem um imposto de exportação de 35%. Veio inovar alto com mais 35% da Liquide Pay. Então, o câmbio deles é de 4%. Se nós tivéssemos isso, isso aqui seria totalmente diferente. E a gente não precisa de tudo isso. Então, quando a gente fala de abrir mercado, nós não somos contra isso, João. Nós não somos. Mas me dê as mesmas armas. Hoje, é briga de rambo contra a Mazarope. É, é briga de rambo contra a Mazarope. Porque aqui, se você vai descontar o duplicata, pedir capital de giro, é 30%, 40% ao ano. Só para você ter uma ideia, eu, na minha empresa, agora estou negociando uma jointe de vento com o pessoal da Holanda. Os caras estão indo embora quase. Por quê? Vai explicar para eles o que é PIS, com fins, ICMS, IPI, imposto de renda, lucro presumido, acredita, não acredita. E ainda levei no BNDES para ver taxa de juros que dá 12%, 13% ao ano. Eles caem de costas. 12%, 13% ao ano. E ainda isso está bom. É o melhor que temos. É o melhor que temos. Entendeu? Quando você fala que você vai precisar de um capital de giro em uma pequena e média empresa é 20%, 30% ao ano, então isso mata. Então, você pega os juros aqui, você sabe quanto o Brasil já pagou de juros? Oito anos de Fernando Henrique Cardoso, oito anos de Lula, mais esses três e meio do governo Dilma, foram quase 7,5 trilhões de reais. É a maior transferência de renda da história do capitalismo que um país já fez para o sistema financeiro. Luiz, por que isso não é, vamos dizer assim, quase que denunciado? O pessoal, o jornalismo, desconhece isso? Não é que desconhece. Eu não tenho medo de falar isso. É que a mídia toda está dominada pelo sistema financeiro. Tudo está dominado pelo sistema financeiro. Então, você pega a mídia de cada 10 entrevistas que eles colocam nos jornais, tudo, só aparece o economista-chefe do sistema financeiro. A gente não tem oportunidade de falar. Os artigos que a BIMAC fala que toca no assunto de juros, ninguém publica. Então, você quer ver o que é os juros? Isso é um dos maiores cânceres financeiros no Brasil. Perdão. O ano passado, o governo brasileiro pagou 235 bi de juros. Só o governo. Sabe quanto nós pagamos na sociedade civil? Através de cartão de crédito, cheque especial, desconto duplicado, todos esses produtos foram mais 350 bi. Somando aí tudo a 600 bi ano. 600 bi ano. Só para você ter o parália, porque às vezes você fala 600 bi, o que é isso? Sabe quanto nós investimos em educação? Menos de 10% disso. Sabe quanto nós investimos em saúde? Menos de 10% disso. O resultado disso está na rua. Então, tudo, absolutamente tudo que eu, você, nós estamos pagando, vai para pagar juros, vai para a banca. Então, não sobra dinheiro para investir. Então, você vê o que os economistas têm. Tem que economizar para pagar juros. Ó, economizar para pagar juros. Pô, isso está matando a gente. É o superávit primário, né? É a conversa do superávit primário. O Brasil é o único país do mundo, João, que ele tributa quem investe, ele onera quem investe, ele penaliza quem investe com uma carga tributária de 36%, 37%. E, do outro lado, ele premia, com a maior taxa de juros do mundo, o capital especulativo. Enquanto nós não invertemos isso, nós vamos continuar a ser um país eternamente pobre e com condições de ser um país rico. Só voltando no juros, para você ter uma ideia dos 600 bilhões, hoje, 68% da população brasileira não tem esgoto coletado. Você pega Guarulhos, que é a maior cidade de São Paulo, 75% do esgoto dela é jogado inátil no Rio TT. É só você ver Rio TT e o Rio Pinheiros aqui em São Paulo como é que é, no estado mais rico da federação. Você sabe quanto você precisaria para levar esgoto tratado e água potável para todo mundo? Mais ou menos 400 bilhões. Um ano de juros. Um ano de juros. Só que você não faz em um ano. Se você fizesse um projeto isso em 20 anos, em 20 anos, a gente conseguiria levar esgoto tratado por um ano de água. E sabe qual é o benefício disso? Hoje, de 60% a 70% das internações nos hospitais públicos advém dessa condição sub-humana. Hepatite, diarreia, esse negócio todo. E a gente pagando juros. E a mídia toda é aquele tal negócio. Uma mentira contada todos os dias durante um longo tempo vira verdade. Então você acha que aumentando a Selic em 1% vai cair o preço do feijão? Vai cair o preço do tomate? Para. Isso é enganação. É para enganar o povo? É para enganar todo mundo? Para quê? É só ver os lucros aqui dos bancos no Brasil. Eu não sou contra lucro de banco. Longe disso. Mas do jeito que está não pode continuar. Se nós não invertemos isso, esse país aqui continua eternamente pobre. É a maior transferência de renda que um país já fez na história do capitalismo para o setor financeiro. Ora, Luiz, isso suscita uma pergunta que eu julgo fundamental. Como é que tu enxergas o nosso futuro? Claro, tu diz, se isso não for invertido, mas como é que se poderia inverter isso? É uma mobilização de cunho popular? É preciso... O que tu faria se tu dispusesses dos meios? Tu farias uma ampla campanha para que o povo brasileiro enxergasse essa realidade? É, tem que... Eu acho que essas campanhas agora de hoje estão um pouco desvirtuadas. Mas você quer ver uma coisa, João? Hoje o Brasil tem 34 partidos políticos. Isso virou negócio. Se é partido político no Brasil, virou negócio. Ele vende tempo lá. 34 partidos políticos. O Brasil tem 39 ministérios que você tem que fazer moeda de troca. Então, eu acho que a reforma mãe de todas é a reforma política. Você tem que chegar para todo mundo e você tem que ter no máximo 5, 10 partidos por ali. No máximo. Não pode passar disso. Reduzir o número de ministérios para no máximo 10, 12, 34. E reduzir. O governo tem que parar de gastar e gastar mal. Vê quanto ganha um deputado, vê quanto ganha um senador, vê quanto ganha disso. Isso aqui é um grande câncer que nós temos. Tem que começar... Tem que ter a reforma. O problema todo é o seguinte. Quem tem que fazer a reforma não interessa que são os senadores, que são os deputados, eles têm que mexer no deles. Por isso que não interessa. E só tem um jeito de fazer isso. Só tem um jeito. Não tem governo nenhum no mundo que não se mova através de uma pressão popular. Então tem que fazer uma pressão popular, é organizada, é o único caminho. Porque senão a gente continua do jeito que está. Você pode ver, é que a gente... Aqui no Brasil, eu acho que está começando a melhorar. Hoje a gente tem um monte de gente que está presa lá na Papuda, Brasileira. Tem que começar por aí. Eu acho que outra coisa que devia haver uma lei é o seguinte. Mexer com dinheiro público, principalmente saúde, de educação, devia ser crime de hondo. Pegou o cara roubando dinheiro de saúde, dinheiro do hospital, é crime de hondo. É pior do que esses caras que sequestram, que destruam. É pior, cara. E prejudicam um e esses prejudicam milhares. E o outro você prende, vai lá, fica naquelas cadeias lá que eu acho que nem no inferno tem aquilo. Então o cara está pagando pelo que fez. Só que esses caras do colarinho branco, nada. Vocês não prendem. Então, põe uma lei, a primeira lei que devia ter lá. Mexeu com dinheiro público, pegou roubando, pegou... É crime de hondo, é crime inafiançável. Começa a mudar. Então nós temos que começar a fazer esse tipo de mudança. Porque se esperar que venha alguém aqui com uma varinha mágica para mudar, não muda nem... Para finalizar, eu te agradeço desde já. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer conversar contigo. Mas a pergunta que eu te faria é a seguinte. Não é mais... É quase uma afirmação. Nós temos grandes exemplos no país. Nós temos a Embraer, por exemplo, que enche todos nós de satisfação. Não nos falta miolo, não é, não nos falta neurônio, não é? Não, não. Só coisa que vai mais longe que avião. Só fabricando foguete. Então, como é que uma Embraer dá certo? Por que uma Embraer dá certo? Sabe por quê? Porque primeiro começou com a básica educação. Começou lá atrás, com os militares que criaram o ITA. Então, criou a educação. Você tem então a base e tudo. Tudo isso que a gente está falando aqui, se você não tiver uma educação de base, não vai. Pega a Coreia. A Coreia é um país que foi arrasado pela guerra há 40 anos atrás. Vê o que é a Coreia hoje. Vê o que a China está fazendo educação. E vê o que a gente investe em educação. A gente gasta 4, 5, 10 vezes mais em juros do que investe em educação. Então, não tem futuro, cara. Então, enquanto a população a gente não chegar nisso lá, não mostrar isso aqui, a gente não muda isso. Então, a educação é a base de tudo. Então, se não mexer em educação, então é isso. Então, tem que gastar menos, tem que pagar menos juros, tem que investir fortemente em educação e mudar esse país aqui de uma forma e a pressão popular. Eu não vejo de outra forma. Agora, voltando na Embraer. Então, se uma Embraer deu certo, completamente desonerados os produtos que vêm da Embraer, você tem um BN10 por trás que financia toda a compra de avião em 30 anos. Isso ninguém fala. Agora, se não fosse o BN10, a Embraer não dava certo. Pega o agronegócio brasileiro. Por que o agronegócio brasileiro dá certo? Porque é o setor mais subsidiado nas duas pontas. Tanto para quem compra, como para quem vende equipamentos lá. Está errado isso, nós só vemos o nosso resultado. Vê o resultado da balança comercial do agronegócio. Por que não estender isso para a indústria toda? Só para finalizar... O caído de maduro, né? É. Só para você ter uma ideia, hoje, 80% das nossas exportações são em matérias-primas, commodities. Você pega... Todo mundo já viu aquela imagem daqueles vagões? É um modelo... Desculpa, mas é um modelo triste, né, Luiz? Não, é. É um modelo de colônia. Estamos abrindo buraco no Brasil, né? Então, falando em abrir buraco, pega minério de ferro. O Brasil hoje é o maior exportador de minério de ferro do mundo e nós temos 0,35% da produção de aço do mundo. É ridículo. Agora, você pega cada vagão daquele que você vestia de minério de ferro, cabe em 111 toneladas de minério de ferro. A 100 dólares, mais ou menos, a tonelada, cada vagão daquele lá custa 11 mil dólares. Nós estamos trocando por 12 celulares desse aqui. Só que tem uma diferença básica nisso. Aquilo que nós estamos mandando lá para fora é finito. O maior acabo. Isso aqui, a cada ano, tem uma inovação tecnológica, tem conhecimento aqui. É isso que a gente tem... Aqui nessa feira que você está vindo aqui, aqui tem conhecimento. É isso que o Brasil tem que... É aqui que gera riqueza. É aqui que gera riqueza. Então, hoje nós estamos mandando matéria-prima para fora para trazer produto de valor agregado. Então, a conta não fecha. Nós temos aí a Embraer, pode ser um bom farol para todos nós. Um motivador, né, Lício? O agronegócio também. Nós temos ilhas de excelência aqui. É só entrar um governo com coragem para mudar isso aqui? Que isso aqui, em 20... Em 25 anos, a gente transforma esse país aqui num país que tu não ia ter orgulho de estar aqui. Muito obrigado. Nós desejamos que tu consigas agora, mais uma vez, com essa tua atividade, com a tua dinâmica, que tu consigas imprimir como vice-presidente também, continuas. Isso garante, mas com certa continuidade, nós desejamos que a BIMAC tenha uma atuação cada vez mais importante, mais firme, né, mais decisiva no cenário brasileiro. Eu que agradeço a oportunidade, João. Muito obrigado. Obrigado.